Bom pessoal, tudo bem? Seja bonito por dentro, que você consegue atingir a perfeição do lado de fora. Seja bonito por dentro, que você consegue atingir a perfeição do lado. Seja bonito por dentro, que você consegue atingir. Seja bonito por dentro, que você consegue atingir a perfeição do lado de fora. Tchau, tchau. Bye, bye.